Gente, MMA não é física nuclear. Se você acompanha o esporte a tempo suficiente, certos desdobramentos podem facilmente ser previstos. Por isso, eu não sou muito de ficar metendo aqui no canal toda hora aquele eu avisei, principalmente numa situação pesarosa como essa, porque não é exatamente difícil reconhecer certos padrões. Então, quando o Chris Weidman, de 39 anos, parado há dois anos e meio, vindo de seis derrotas por nocautes, quatro cirurgias na perna direita e uma infecção que quase o levou à amputação, diz que está no seu auge físico e volta para tomar o peso médio de assalto, temos todas as bandeiras vermelhas sendo balançadas ao mesmo tempo. Até porque o adversário em questão, o Brad Tavares, não é nem nunca foi mosca morta. Está em má fase, mas é quase cinco anos mais jovem, não passou por todo esse trauma e está com ritmo de jogo. A tarefa do Chris Weidman no UFC 292 era a mais difícil do card todo, porque ele não estava lutando só contra o Brad Tavares, mas contra o próprio declínio físico, principalmente por todas as barreiras e limitações psicológicas impostas por uma fratura exposta tão dolorosa quanto aquela. Pessoal, até 2015, o Weidman foi um dos melhores pesos médios que já vimos. No contrário, não teria batido Anderson Silva, Vitor Belfort, Lioto Machido e Demi Amaya. Só que oito anos nesse spot, filho da p***, é tempo demais, mesmo com 100% da torcida gritando vamos lá, Weidman. Resultado final, três rounds a zero o Brad Tavares, que conectou quase o dobro de golpes significativos e balançou o Weidman completamente travado em pé duas ou três vezes. O All-America ainda tentou um total de oito quedas e não converteu nenhuma. Faltou o quê? Timing, explosão, velocidade, aspectos físicos que estavam presentes, por exemplo, em 2015. Mas o pior de tudo ainda estava por vir, porque o Tavares bombardeou a perna da frente do rival 41 vezes. O Weidman foi bravo, astuto, resistiu até o fim, mas os ligamentos do joelho esquerdo se foram. Aí imagina agora mais uma cirurgia, mais um ano inteiro para recuperar o joelho. Eu te pergunto, qual é a necessidade de fazer outro camp depois de tudo isso? Sinceramente, fiquei até esperando o Weidman anunciar a aposentadoria pós-luta, mas não rolou. Ele disse a Megan Olive, repórter do UFC, que pretende continuar lutando. Por isso, na coletiva de imprensa, coube a Dana White fazer as honras da casa. Abre aspas. Eu amo ele, amo sua família, mas ele deveria se aposentar. Escute, cara, o Pai Tempo não é nosso amigo. Chris, te amo, mas por favor, por favor, se aposente. Então tá aí, ou o presidente o convence agora, ou ele vai voltar no futuro para dizer tchau, numa luta de despedida. Foi fora de série, carreira brilhante, mas o corpo deu outro recado claro. Queria falar também sobre o Ian Gary, que tem um pezinho no Brasil, casado com uma brasileira, estava com o Gilbert Durinho no córner e fez parte do camp aqui em São Paulo com seu lutador favorito, Charles Dubronx. O irlandês era favorito na proporção de 5 para 1 lá na stake e não sentiu a responsabilidade logo na luta mais importante da carreira. Boleou o décimo segundo do ranking até 77 quilos, com direito a jurado marcando triplo 10 a 8. Sim, um raríssimo 30 a 24. O pobre do Neil Magny, que sabe-se lá porquê pegou essa luta há duas semanas, topou substituir o Geoff Neal, mesmo sendo mais bem ranqueado do que o adversário, não deu nem pro cheiro. Engoliu no total três vezes mais golpes significativos e absorveu 43 chutes baixos nas pernas. Pra vocês terem uma ideia, só no primeiro round o Magny sentou duas vezes por causa desses chutes baixos, né? Impactante. Esse é o mais engraçado. As bases do Gary são no boxe e no judô. E o que mais vem se destacando no jogo dele são os chutes. Pra quem não lembra, na rodada anterior, ele derrubou o Daniel Rodrigues com um chute alto e ontem no UFC 292, a base do Neil Magny foi destruída por chutes baixos. Diferença de velocidade gritante também. O garoto de 25 anos entrava e saía sem qualquer repercussão, enquanto o Neil Magny de 36 sofria pra ter saco qualquer coisa. A chance do Magny nessa luta sempre foram as quedas, mas as suas duas tentativas foram prontamente negadas, enquanto o Gary botou pra baixo com facilidade duas vezes. Então, e aí? Como é que faz? Massacre do futuro, que pode muito bem mudar o apelido para o presente, porque tem um nível técnico alto demais pra 25 anos, e é um rapaz que ainda tem personalidade, gosta do jogo da tensão e do trash talk. Dana White, inclusive, quer vê-lo no pay-per-view de novembro, em Nova York, junto com o John Jones, e já ofereceu a luta pro Stephen Thompson, sétimo do ranking, que segundo o presidente, negou. De toda forma, esperem ele contra um nome suculento na próxima rodada. O grande problema é que ele treina com o Vicente Luque, o Gilbert Durinho, e às vezes até com o Xavi Kato Hakmonov lá na Kill Cliff. Então, vamos ver como é que o UFC soluciona esse xadrez. Pra terminar, precisamos falar sobre Weili Zeng vs Amanda Lemos, luta co-principal que valia o cinturão do peso palha feminino. Porque é absolutamente impressionante como a chinesa desenvolveu um jogo de quedas nos últimos anos, principalmente depois que começou a treinar com o Encerrudo. Apesar de ser uma baita striker, a moça também é muito esperta, porque durante a maior parte do tempo evitou trocar mão com a Amanda Lemos, que tem o maior punch, a maior pegada da categoria. Tanto que balançou a chinesa em dois ou três momentos durante os 25 minutos, mas foi muito pouco. Zeng é quedou em todos os cinco rounds, seis quedas no total, a vencendo assim, com ground and pound, estabelecendo inclusive a maior diferença de golpes totais na história do MMA feminino. Pessoal, a campeã botou 296 golpes e a desafiante 29. A cereja no bolo foi um knockdown no último assalto, porque a Amanda também já estava bem desgastada. Cinco rounds a zero na opinião de dois jurados. Com boa vontade, dá pra marcar o quarto round pra Amanda, mas fora isso, domínio total. O Elisang, então, segue o seu reinado com tranquilidade. Aí você me pergunta, e agora, Renato, que a Rosina Marrunas, a única que conseguia lidar com ela, subiu pra divisão até 57 quilos? Tenho certeza que a maior ameaça à chinesa atende pelo nome de Tatiana Soares. Contra essa aí, que já foi a melhor wrestler dos Estados Unidos na sua faixa de peso, quero ver esse jogo de quedas funcionar. Mas antes, acho que a Tatiana vai ter que passar por outra chinesa, a Yan Xiaonan. Futuro maravilhoso pro UFC, não tem como dar errado. Ou voltam pra China e fazem duas chinesas pelo cinturão, ou promovem mais um capítulo na rivalidade Estados Unidos versus China. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essas três lutas importantes no UFC 292? A vitória do Ian Gary, a derrota do Chris Weidman e a vitória da Weili Zeng sobre a Amanda Lemos, que não conseguiu virar campeã. Então o Brasil segue só com o cinturão de Alexandre Pantodja no momento. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha esse vídeo antes de deixar o like, clicar na mãozinha positiva, o joinha, que ajuda muito a gente circular pelo menu lateral no YouTube. E não se esqueça que desse mesmo UFC 292 rolou mais uma resenha sobre o nocaute de Sean O'Malley em cima do Aljamão Sterling. Pra entender o meu ponto de vista, você clica aqui e confere o vídeo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.